Bom, boa tarde a todos, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite de poder estar aqui conversando com vocês sobre essa questão que é tão prevalente e importante hoje no cenário das políticas de saúde no país. Eu sou Marcelo Fialho, sou médico psiquiatra, atuo atualmente na Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e tive a oportunidade já de trabalhar em alguns pontos dessa rede de atenção. Já trabalhei no NASF, já tive a oportunidade de trabalhar em emergências, tanto em emergência geral quanto em emergência psiquiátrica, em CAPS, então pude ter a oportunidade de frequentar diversos desses serviços e a prática, ter a prática do cuidado dessas situações de crise relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Eu gostaria de começar a nossa conversa com uma frase aqui do Sir William Oster, que vai dizer que é mais importante saber que tipo de pessoa tem uma doença do que saber que tipo de doença uma pessoa tem. Sir William trabalhava muito com essa perspectiva da integralidade do cuidado e eu acho que é isso que vai nortear um pouco a nossa discussão durante essa webpalestra. A primeira afirmação que eu vou fazer aqui é a de que, na verdade, todo trabalhador de saúde, todo serviço de saúde precisa estar preparado para a abordagem inicial de uma situação de crise, inclusive das crises relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. E a gente vai discutir ao longo da apresentação a importância disso e como é que isso pode acontecer. Nesse sentido, então, para a gente poder embasar uma linha de pensamento, eu retomo aqui uma questão desde a Constituição Federal que vai explicar que nossas ações e serviços de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada no Brasil constituem um sistema único. E que as leis 8080 e 8142, de 1990, estabelecem os princípios e diretrizes desse sistema que vão ser a universalidade, a equidade, a integralidade, a descentralização, a hierarquização, a regionalização e a participação popular. Isso é bem importante porque a gente vai retomar novas legislações que atualizam esses conceitos e que vão reafirmar, então, o que eu disse no início da nossa conversa. Para que a gente possa também pensar e de que forma a gente vai ou pode atuar no sistema de saúde brasileiro, é importante entender a situação de saúde do Brasil no momento. E eu trouxe aqui para vocês uma forma de compreender isso, é a caracterização de que o Brasil se encontra hoje no que se convencionou chamar responsável por uma tríplice carga de doenças, ou uma tripla carga de doenças. Desde uma agenda que ainda não foi vencida relacionada às questões de infecções, de desnutrição e de problemas de saúde reprodutiva, há um crescente aumento, um crescente quadro de doenças crônicas e o aumento que vem ocorrendo, principalmente nas últimas décadas, das questões relacionadas às causas externas e que aí entram, por exemplo, as situações de violência e mais especificamente, por exemplo, dentro do âmbito da saúde mental e da atenção psicossocial, o suicídio, por exemplo. E agora, recentemente, em 2011, atualizando aquelas legislações que fundamentam o SUS, a gente teve a publicação do Decreto 7508, que estabelece, então, uma parte daqueles princípios e diretrizes estabelecendo as regiões de saúde. E é importante notar que para a instituição de uma região de saúde, a gente vai ter que ter ações e serviços que contemplem desde a atenção primária, ações e serviços de urgência e emergência, a atenção psicossocial, a atenção ambulatorial especializada e hospitalar e a vigilância em saúde. E além das regiões de saúde, a gente tem uma forma, uma maneira de se constituir a integralidade do cuidado que está preconizada naquelas leis iniciais e fundamentais para o SUS, é o estabelecimento de redes de atenção à saúde. De que forma a gente consegue integrar essas ações e serviços para um cuidado integral. E aí as redes de atenção à saúde, elas vão ser organizações poliárquicas, constituídas por conjunto de serviços de saúde, que estão vinculados entre si para uma missão única, para objetivos comuns e para uma ação cooperativa interdependente, que permitem oferecer uma atenção contínua e integral a determinada população, sobre a coordenação da atenção primária em saúde, isso é muito importante, prestada no tempo e lugar certos, com custo e qualidade certos, de forma equânime e humanizada e com responsabilidade sanitária e econômica pela população adescrita. Dentre essas redes de atenção à saúde, a portaria 38.8 de 2011 estabelece uma rede temática específica dentro dessas redes, que é a rede de atenção psicossocial, a RAPS. E a RAPS, ela vai contar então com diferentes componentes, e esses componentes se distribuem entre a atenção básica, e aí a gente encontra, por exemplo, as equipes de saúde da família, as unidades básicas de saúde, o consultório na rua, as equipes dos NASFs, dos núcleos de apoio à saúde da família, o componente da atenção estratégica ou especializada, que aí são os centros de atenção psicossocial, os CAPS, nas suas diferentes modalidades, a atenção de urgência, um outro componente da rede de atenção psicossocial, e aí vão entrar, por exemplo, serviços como o SAMU, as UPAs, os prontos-socorros, as portas hospitalares dos serviços de urgência. A atenção residencial de caráter transitório, que se caracterizam por unidades ou por serviços que têm um cuidado de acolhimento e de abrigamento de populações vulneráveis, especificamente relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Então, aí a gente tem, por exemplo, as unidades de acolhimento, e é aqui que se encaixam também, por exemplo, as comunidades terapêuticas. A atenção hospitalar, que vem sendo discutida já há algum tempo, e embora com algumas dificuldades, a gente tem conseguido a implantação no país de uma série de serviços hospitalares de referência em álcool e drogas, e de leitos de atenção integral em saúde mental. As estratégias de desinstitucionalização, e aí a gente encontra os serviços residenciais terapêuticos, ou, por exemplo, o programa de volta para casa, que são iniciativas com o objetivo de dar um suporte para pessoas que, por exemplo, ficaram muito tempo internadas em hospitais psiquiátricos, a ponto de perderem os vínculos familiares e sociais, e que precisam do suporte do Estado para se reinserirem na vida. E as estratégias de reabilitação psicossocial, que aí vão dizer respeito, por exemplo, para as questões como cooperativas solidárias e os projetos de fomento e de promoção de trabalho e renda. Além, então, dessa... da rede de atenção psicossocial, que está relacionada, na verdade, com a Política Nacional de Saúde Mental, e, no nosso caso também, com a Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, existe uma outra política importante que serve como balizamento e como organização para que a gente possa, de certa forma, até como um referencial metodológico de como operacionalizar esse cuidado no SUS. E aí tem alguns pontos que eu destaquei, que são muito importantes, especialmente na questão da atenção a essas urgências das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, que vão ser, por exemplo, o acesso, e aí discutir acesso e discutir, por exemplo, não só a acessibilidade geográfica de alguém a determinado serviço de saúde, mas também a capacidade dos serviços de saúde de abarcarem com as diferentes demandas e necessidades de saúde da sua população adscrita, com foco na singularidade, com foco nas vulnerabilidades específicas de cada população. Um outro aspecto importantíssimo que a PNH traz e que é fundamental para a atenção a essas urgências é a questão do estabelecimento de vínculo. Precisamos pensar aqui para que uma ação efetiva para alguém que está numa situação vulnerável como essa é o estabelecimento de um vínculo importante com o profissional de saúde que está lhe atendendo ou que está lhe cuidando, e esse vínculo se estabelece através de uma escuta qualificada, ou seja, da possibilidade de você ouvir realmente a necessidade e a demanda da pessoa que chega buscando ajuda. Outro aspecto fundamental é o que a gente chama de corresponsabilização, e aí a gente poderia traduzir isso como o esforço para que o trabalhador de saúde divida, reparta a responsabilidade pelo cuidado de saúde com o próprio usuário, com a sua família, com a sua comunidade, mas também com outros trabalhadores de saúde da sua mesma equipe e se estamos falando, por exemplo, em atenção em rede, entre diferentes serviços. Outro ponto importante é a questão da formulação de uma hipótese diagnóstica, e aqui é importante que a gente pense sobre essa hipótese diagnóstica dentro de uma lógica de clínica ampliada, ou seja, expandindo a clínica tradicional de sinais e sintomas, especificamente baseada na epidemiologia, para outros conhecimentos, e fundamentalmente que aceite, absorva e trabalhe com a subjetividade desse sujeito que está ali sendo atendido. E para tudo isso, a gente precisa, então, organizar todos esses conhecimentos e essas ações na pactuação de um projeto terapêutico inicial, ou seja, chega alguém com algum sofrimento específico e a gente precisa estabelecer qual seria o primeiro projeto de cuidado para essa pessoa. Partindo já para a parte, enfim, para o cuidado em si, eu queria lembrar alguns aspectos importantes que são os aspectos antropológicos do adoecimento agudo em geral, que qualquer um de nós, que qualquer ser humano se vê refletido quando passa por uma situação de crise ou de adoecimento agudo. E aí, por exemplo, a gente tem questões tão básicas como ameaça à integridade, ansiedade de separação, medo de estranhos, culpa e medo de retaliação, perda de amor e de aprovação, medo da perda ou de dano de partes do corpo e medo da morte e da dor. É importante que a gente lembre disso porque nós vamos estar trabalhando com pessoas que estão extremamente fragilizadas. E a gente conseguir fazer esse resgate vai fazer com que a gente consiga ter um atendimento mais acolhedor e mais humanizado. Retomando, então, a proposta de que todo trabalhador e todo serviço possa fazer um cuidado de alguém que chega numa situação de crise e de crise relacionada ao uso de álcool e outras drogas, com isso eu não estou dizendo que todo serviço vai fazer o cuidado por completo da necessidade e de todas as necessidades dessa pessoa. Mas eu estou querendo dizer que existem abordagens iniciais que, sim, podem ser compartilhadas entre todos. E aí são coisas que vocês podem, inclusive, achar um pouco óbvias, mas que eu acho importante ressaltar porque, no momento de uma tensão de crise, às vezes, a própria mobilização social, a própria confusão com que o quadro aparece levam com que a gente se esqueça alguns desses pontos e, com isso, a gente acaba não prestando um cuidado mais adequado. Acho que tem uma coisa fundamental e que a gente não pode esquecer que a gente tem que se identificar para quem a gente está atendendo. Nós precisamos dizer quem somos e o que estamos ali fazendo. É importante chamar a pessoa pelo seu próprio nome. Há uma necessidade de a gente mostrar uma disponibilidade de ajuda para a pessoa. As pessoas percebem isso não só pelo que você diz, mas pela forma como você diz e, nesse sentido, a linguagem não verbal é muito importante. Mantenha contato visual com as pessoas com quem você está atendendo. Então, a questão da linguagem verbal e não verbal não ameaçadora são importantes. Lembrando sempre que boa parte das reações mais de agressividade ou de violência são, em parte, defesa das pessoas que se sentem ameaçadas ou por uma questão real ou mesmo por uma questão imaginada. Deixa a pessoa falar. Pode parecer óbvio, mas nem sempre a gente consegue deixar as pessoas falarem. Obtenha informações do acompanhante quando necessário. Adote uma postura de tranquilização e de relaxamento. Evite realizar julgamentos sobre a pessoa, sobre a situação que você está atendendo. E procure não permitir a expressão de preconceitos por parte de acompanhantes e mesmo da equipe. Oriente sempre a pessoa, seus acompanhantes e os familiares. E evite intervenções não consensuais. É curioso que, algumas vezes que eu falei sobre isso, as pessoas dizem mas, olha, Marcelo, alguém com uma situação de crise, como que você estabelece alguma relação consensual? Mesmo as pessoas numa situação de crise, mesmo pessoas confusas e desorientadas, sempre há uma possibilidade de contato consensual. Vamos pensar assim, é o consenso possível para a limitação de cada um em cada momento. Nessa abordagem inicial, é importante que a gente colete, então, ou que a gente tenha acesso à história. O que está acontecendo com essa pessoa? E aí é importante verificar a queixa principal e quais são os sintomas proeminentes. E nisso, especificamente no nosso tema, é questionar sobre o uso de drogas, quais drogas a pessoa está utilizando, qual é a quantidade, qual é a forma de utilização e qual a frequência de uso. Também é importante buscar estabelecer o tempo decorrente do último uso, porque aí a gente pode entender, por exemplo, sintomas de privação ou o que a gente vai discutir depois de abstinência. Além disso, é importante questionar sobre a história de diagnósticos clínicos ou psiquiátricos prévios. Também é importante perguntar sobre o uso de medicamentos, por pode haver interação entre as drogas, ou seja, medicamentos que a pessoa esteja usando e a substância ou a droga que ele utilizou depois. E é sempre fundamental avaliar risco de suicídio. É importante a gente lembrar que a prevalência de suicídio vem aumentando no país e que existe uma relação, ou pelo menos que existe um risco maior de suicídio para pessoas que fazem uso de substância. Além da história, é importante a gente lembrar do exame físico e aí são fundamentais a verificação de sinais digitais, temperatura, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, avaliação do aspecto geral da pessoa, seu estado de nutrição, emagrecimento, desidatação, se está sudoreica, se tem tremores, lesões e alterações cutâneas. Com relação à observação da face ou da cabeça, é importante a gente procurar por rubor facial, a dilatação ou contração das pupilas, hiperemia das conjuntivas, a vermelhidão dos olhos, os lábios ressecados ou rachados, o hálito etílico e a perda ou mau estado dentário que indicam outras fragilidades de cuidado. Nos membros, é importante que a gente esteja atento, por exemplo, para sinais de picadas de agulhas, manchas, lesões, a queimadura em dedos ou nas mãos, fazer uma boa escuta cardiovascular, avaliar se tem taquicardia, se tem algum tipo de arritmia, fazer o exame do abdômen para verificar, por exemplo, algum abaulamento, se tem dor à palpação abdominal e um exame neurológico básico para avaliar, por exemplo, diminuição de reflexos, presença de unistagmo ou, por exemplo, desartria. Além disso, então, continuando, é importante também lembrar sempre que essas avaliações, elas não são, elas estão aqui apresentadas de forma sequencial por uma forma didática só, mas ela acontece sempre ao mesmo tempo. À medida que você está coletando a história, você está já fazendo o exame de estado mental, à medida que você está, por exemplo, fazendo o exame físico, você também está identificando algumas funções psíquicas. E no exame de estado mental é importante a gente, por exemplo, notar qual é a aparência dessa pessoa. É fundamental o estabelecimento do nível de consciência. Então, isso diz para nós muito da condição total de saúde da pessoa e também pode nos dar indicações sobre o tipo de substância que ela utilizou. É importante notar como está a atenção da pessoa, se ela consegue manter a atenção naquela conversa, se ela está muito distraída, se ela está hiperfocada e aí não consegue ser distraída por nenhum outro tipo de estímulo. Quando a gente fala de orientação, a gente está querendo dizer, por exemplo, se a pessoa tem ideia de que dia é, onde é que ela está, e mesmo, às vezes, de orientação autopsíquica. Se a pessoa sabe quem ela é, se ela consegue reconhecer, por exemplo, os familiares ou pessoas conhecidas. A sensopercepção vai nos dar, por exemplo, informações a respeito de como a pessoa está processando os estímulos e qual é a resposta que ela está tendo a eles. Então, é aqui que a gente identifica, por exemplo, a presença de ilusões ou de alucinações. Durante a própria avaliação, a gente identifica a questão da memória, e isso vai ser desde perguntando o nome da pessoa, o que ela fez naquele dia, o que ela fez nos dias anteriores, e mesmo da história pregressa dela. No que concerne ao pensamento, a gente avalia, por exemplo, tanto o curso do pensamento, se o pensamento está mais rápido ou mais lentificado, e também o conteúdo. Se as ideias são lógicas, se as ideias são mágicas, se tem, por exemplo, algo como um delírio, que é uma crença muito firme em uma situação que não consegue ser comprovada quando confrontada com a lógica. A linguagem é uma expressão do pensamento. Então, a linguagem também vai nos mostrar o seu ritmo, se a pessoa consegue falar em um ritmo adequado, se ela está falando muito rápido, se ela está lentificada, e se ela tem algum tipo de, por exemplo, um tique verbal específico. Atividade psicomotor, em geral, é como a pessoa está mais agitada, mais quieta, se ela consegue manter as pernas paradas, se ela não consegue ficar sentada, qual é a atitude dessa pessoa frente ao trabalhador e ao entrevistador, se essa pessoa está aceitando o cuidado, se essa pessoa está desconfiada, se ela está com medo, se ela está hostil e agressiva. E aí, a avaliação do risco de agressividade é bastante importante, pensando numa questão da segurança, tanto do usuário, como da segurança do trabalhador. E a gente tem que pensar aí, tanto em questões de agressividade autodirigida, como autolesões, ou mesmo tentativa de suicídio, ou de uma agressividade voltada ao outro. E, por último, enfim, tem uma avaliação que a gente chama de juízo crítico, em alguns lugares a gente vai encontrar como site, ou julgamento, que tem mais a ver com a capacidade da pessoa de compreender o processo que ela está passando, o quanto ela consegue compreender o que está acontecendo com ela, e o quanto que isso pode ser corroborado com as outras informações que a gente recebe da família e dos próprios registros que ela já tem. Para isso, então, seguindo a nossa avaliação, é importante que a gente entenda que existem classes diferentes de drogas no que se refere, por exemplo, ao efeito dessas substâncias no sistema nervoso central. E, conforme essas classes, são as manifestações que a pessoa pode estar apresentando. Então, a gente pode, às vezes, identificar o tipo de substância, não só pelo relato, mas também pelo tipo de manifestação que vem apresentando. E aí a gente tem das drogas depressoras do sistema nervoso central, que vão ser aquelas, então, que produzem lentificação, sonolência, desartria, diminuição de reflexo, rebaixamento de nível de consciência. A gente tem o álcool, o ópio e aí os derivados sintéticos do ópio, os solventes ou inalantes, os barbitúricos e os benzodiazepínicos, que são, comumente, os tranquilizantes. A gente tem também, dentro dessa classificação, as drogas que são perturbadoras do sistema nervoso central, que provocam, então, alterações qualitativas e aí podem produzir delírios, alucinações, alterações, por exemplo, na percepção do espaço e tempo. E aí a gente tem o ácido lisérgico, ou LSD, mais comumente chamado doce. O êxtase, que também é popularmente chamado de bala. A dimetiltriptamina, que é a ayahuasca, que está presente, por exemplo, nos ristuais do Santo Daime. Os canabinoides, como a maconha e o hachish. E os anticolinérgicos, como o biperideno, que é um medicamento, por exemplo, utilizado para Parkinson, ou então para controle dos efeitos extrapiramidais do uso de antipsicóticos de alta potência, como o aloperidol. As drogas também podem ser excitantes do sistema nervoso central e aí vão poder causar inquietação, irritabilidade, agitação e insônio. Nessas, a gente tem aí umas bens conhecidas, como a cafeína, a nicotina, a cocaína e o crack, e as anfetaminas e metanfetaminas. Dentre as condições associadas às situações de urgência ou de crise relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, a gente vai ter quadros, por exemplo, de intoxicação, e aí elas são classificadas pela Classificação Internacional de Doenças, pela SID, como intoxicações não complicadas, que são aquelas onde raramente demanda atendimento de urgência e emergência. Então, é, por exemplo, alguém que faz um uso de álcool em determinada quantidade, que fica intoxicado, mas isso não representa ou não reverbera numa situação de urgência. Aquelas intoxicações relacionadas a traumas ou outras lesões corporais, e aí a gente vai ter, por exemplo, outras complicações médicas associadas, a presença de delírio, uma distorção perceptual como alucinações, convulsões e até mesmo coma. E a intoxicação chamada de patológica, que não é muito comum, acontece apenas com o álcool, mas é onde a gente percebe alterações de comportamento de risco de auto-heteragressividade com o uso de pequenas doses de álcool que não intoxicariam outra pessoa. E a duração é breve, são horas, geralmente acompanhada de lapsos de memória sobre o que ocorreu durante aquela intoxicação. Outro quadro frequente são os quadros de abstinência, onde essa abstinência, na verdade, é caracterizada como uma síndrome de gravidade variável decorrente da privação do uso de algum tipo de droga da qual alguém faz uso persistente. Os sinais e sintomas dependem da droga utilizada e muitas vezes elas são o efeito oposto causado pela droga. Então, por exemplo, no caso do álcool, que é uma droga depressora do sistema nervoso central, a abstinência do álcool vai gerar uma hiperatividade. A sua gravidade também é dependente do tipo da droga, podem ser mais graves no caso do ópio derivados e do álcool, e menos significativas no caso do ácido lisérgico, do LSD e dos canabinoides. Voltando ao álcool, então, como um quadro de abstinência grave, a gente tem aí como representante máximo disso o que a gente chama de delirium tremens, que é uma síndrome que representa uma urgência clínica e que vai exerir serviços, inclusive que ofereça o suporte avançado de vida. Os sintomas, a apresentação do delirium tremens têm a ver com alteração do nível de consciência, ilusões, alucinações, agitação psicomotora, sudorese, tremores, arritmia, muitas vezes convulsões e alterações hidratolíticas. O diagnóstico diferencial é fundamental nos casos de intoxicação ou abstinência, principalmente com urgências clínicas de outra origem, quadros neurológicos como acidente vascular cerebral, hematoma subdural, infecções, sistema nervoso central, tumores, epilepsia, alterações metabólicas também podem ser confundidas, hipoglicemia e hiperglicemia, alterações hidratolíticas, quadros como insuficiência renal ou hepática. Outro aspecto importante que não entra nem como intoxicação ou abstinência é o que a gente chama de fissura ou na literatura americana como craving, que é, na verdade, o desejo incontrolável de usar uma determinada droga da qual a pessoa é dependente. Em muitas situações, a fissura é motivo de busca de atendimento de urgência nos serviços e a demanda muitas vezes se expressa e também se responde pela solicitação e prescrição de medicamentos calmantes e de internação. E, nesse caso, é importante identificar quais são as situações de fissura para cada pessoa específica de forma que a gente consiga trabalhar com ela e discutir com ela essas condições e evitar que a única resposta possível seja o uso medicamentoso ou o uso de uma internação nessas situações. Como intervenções, também medidas gerais que podem ser desenvolvidas em serviços, em diferentes serviços de saúde, é manter a pessoa hidratada, monitorar os sinais vitais, a respiração e a circulação, a diurese, o nível de consciência no início de uma forma bastante regular, a cada 10 a 15 minutos na primeira hora e, a partir daí, de 30 em 30 minutos. Além disso, é importante posicionar a pessoa em decúbito lateral de lado para evitar a aspiração caso ela venha a vomitar. Colocar proteção laterais na cama para evitar quedas. A realização de contenção mecânica nessas situações deve ser feita somente se houver uma indicação clara. É importante proporcionar um ambiente calmo, tranquilizador e com poucos estímulos sensoriais. Manter uma temperatura agradável na sala da qual a pessoa está alojada. Manter a pessoa e os acompanhantes informados da evolução do quadro e realizar os encaminhamentos adequados para a continuidade do acompanhamento em outros serviços. Entendendo aí que cada parte daquela rede que a gente discutiu, da RAPS, pode ser responsável por uma parte desse cuidado. Nesse sentido, eu busquei fazer aqui a correlação entre alguns quadros clínicos frequentes relacionados ao uso de álcool e outras drogas e os locais ou os pontos de atenção onde eles vão poderiam ter uma resposta adequada. Então aí a gente tem, por exemplo, num quadro clínico de uso abusivo, dependência leve sem complicações, intoxicações que não tenham complicações também e abstinência leve sem complicações, fissura leve. Essas são situações que podem e devem ser trabalhadas junto às equipes de consultório na rua, da estratégia de saúde da família e muitas vezes sim com o apoio dos núcleos de apoio à saúde da família como o NASF. Com relação a um quadro clínico já de dependência moderada grave, de abstinência moderada sem complicações e com fissura moderada grave, o ideal é que a gente possa contar com serviços mais especializados ou estratégicos como, por exemplo, os centros de atenção psicossocial álcool e drogas, os CAPS-AD, na sua versão tipo 2 ou mesmo tipo 3 que são aqueles que funcionam à noite nos finais de semana. E além disso, as unidades de acolhimento. Para os quadros clínicos mais graves com intoxicação e que apresente overdose ou complicação clínica, abstinência grave com complicações clínicas ou psiquiátricas e complicações agudas do uso crônico de álcool, aí certamente a gente vai precisar do auxílio e da utilização de outros pontos de atenção como o serviço de atendimento móvel das urgências, o SAMU, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, os prontos-socorros, as unidades de observação que muitas vezes são presentes, algumas vezes na UPA, algumas vezes nas portas hospitalares dos serviços de urgência e os leitos de internação integral em saúde mental nos hospitais gerais. Queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui discutindo isso hoje com vocês. Muito obrigado e fico disponível para esse momento de perguntas aí que vocês tenham curiosidade. Então vamos lá. Aqui o pessoal de Itajaí pergunta qual a diferença entre delírio e delírium. Delírio é uma alteração do pensamento e que na verdade se caracteriza como uma crença que não consegue se demover com argumentos lógicos. Ou seja, a pessoa pode acreditar que ela está sendo perseguida por extraterrestres e não vai adiantar você fazer uma argumentação lógica com relação a isso que ela não é demovida desse pensamento. O delírium é uma síndrome confusional fundamentalmente caracterizada por um rebaixamento do nível de consciência e que está associada a alguns problemas clínicos específicos. Pode acontecer por exemplo muito frequente numa UTI você observa pessoas que estão internadas há bastante tempo e que estão sujeitas a quadros infecciosos ou então a quadros de alterações hidrolitolíticas que fazem esse rebaixamento de nível de consciência quadro confusional normalmente que piora no final da tarde melhora durante o dia. Então essa é a diferença principal. Uma é uma desordem do pensamento outra é uma síndrome complexa. Pessoal se vocês continuarem com alguma dúvida com relação a essas respostas vocês vão comentando aí, conversando aqui é um espaço de conversa tá bom? Lauro Miller a pessoa no caso aqui que escreveu pra gente diz que trabalha no CAPS e voltou há dois meses e gostaria de saber como identifica o usuário se o usuário do CAPS voltou a usar alguma droga no caso as recaídas eu acho que eles estão querendo o que poderia facilitar essa identificação Então aí existem dados objetivos que são os dados de observação que tem ali enfim a ver com o tipo de substância que a pessoa pode estar utilizando então você vai perceber através das manifestações de cada se está usando uma substância depressora do sistema nervoso central a gente vai observar por exemplo o uso de álcool com lentificação psicomotora o próprio hálito etílico a gente pode observar por exemplo que alguém fez uso de uma substância estimulante por uma agitação por um quadro de desatenção muito grande mas eu vou ser bastante sincero eu acho que a forma mais adequada da gente identificar essa situação é conversando com a pessoa é perguntar para ela você vai me dizer que às vezes as pessoas podem não responder adequadamente a isso ou não serem francas com isso se a gente consegue desenvolver uma relação de confiança e desenvolver uma aliança terapêutica a gente acaba deixando espaço para que a pessoa tenha liberdade para poder falar o que está acontecendo e aí mais importante do que a gente identificar se o usuário teve ou não uma recaída é que ele tenha a liberdade de conseguir falar para o trabalhador de saúde que está tendo recaídas e que não está conseguindo seguir o projeto terapêutico que inicialmente foi proposto para ele certo aí aqui deixa eu só o pessoal de Lindóia do Sul pergunta em casos de internamento os pacientes com dependência química cocaína que apresentam quadro de SD abstinência o que seria SD acho que deve ser síndrome de abstinência síndrome ok abrevação de síndrome síndrome de abstinência com importante agitação psicomotora qual a melhor droga para sedação e condução do quadro enfim aí eu eu acho que a gente teria um tempo maior para conversar porque existem diversos protocolos para a gente poder fazer a avaliação disso acho que tem algumas escalas que a gente utiliza para avaliar a gravidade dessa síndrome de abstinência mas fundamentalmente a gente vai utilizar numa situação aguda dessa agitação e dessa síndrome de abstinência medicamentos que são tranquilizadores por exemplo os benzodiazepínicos a questão de qual o melhor benzodiazepínico ou a dose a ser utilizada aí depende de uma explicação maior eu acho que é importante ter acesso a esses protocolos a gente consegue isso por exemplo vou dar uma sugestão para vocês buscando material do próprio ministério da saúde num curso que foi desenvolvido que se chama supera e esse curso vai ter várias informações e vários protocolos que vão ajudar especificamente nessa parte Tubarão pergunta diz que atendeu um usuário hoje dependente de álcool e cocaína no entanto esse usuário ele consegue estabelecer um ritmo de trabalho cuida da casa dos filhos ele é um paciente para CAPS-AD o que vai o que vai dizer isso é fundamentalmente o grau de comprometimento se você está percebendo que ele tem um comprometimento que não interfere na vida dele e que ele tem o desejo de poder trabalhar com essa questão eu acho que a própria estratégia de saúde da família poderia fazer uma aproximação com essa pessoa a ponto de conhecer melhor qual é esse padrão de uso entender quais são os motivos dessa pessoa se ele tem desejo de modificar isso para poder a partir daí fazer a estratificação do nível de cuidado agora eu penso também que se essa pessoa já buscou o CAPS não teria por que não acolhê-lo e poder desenvolver essas atividades dentro do próprio CAPS então tá pergunta de São Bento do Sul nos casos onde o município não possui CAPS-AD como deve ser a abordagem do CAPS daí tem dois IS então na verdade deve ser um CAPS-2 porque existem as complexidades dos CAPS e aí estou entendendo que nesse município só tem um CAPS-2 no meu entender num município onde não exista um CAPS-AD o CAPS-2 ele também deve desenvolver um cuidado específico para essa situação a não ser que exista a possibilidade de uma articulação em rede muitas vezes esses municípios não tem no seu próprio município o CAPS-AD mas existe na região um serviço especializado que possa dar conta disso na impossibilidade disso o projeto terapêutico vai ter que ser pensado dentro das condições do próprio município articulando a própria estratégia de saúde da família alguns profissionais do próprio núcleo de apoio à saúde da família o NASF e os trabalhadores do CAPS-2 Pergunta de Nendóia do Sul Para pacientes com recaídas frequentes ao uso de álcool e ou outras drogas não tendo CAPS para apoio qual a melhor conduta para apoio na estratégia de saúde da família na ESF? Bom acho que é fundamental o apoio pelo menos do núcleo de apoio de saúde da família uma vez que tem a estratégia de saúde da família e que já faça o acompanhamento desse sujeito e que ele encontre essa situação de dificuldade e de frequentes recaídas é necessário no meu entender um atendimento especializado especializado que eu quero dizer com um profissional específico da saúde mental com um psicólogo com um psiquiatra então talvez às vezes o núcleo de apoio de saúde da família pode ser um recurso para ajudar a estratégia de saúde da família a lidar com uma situação um pouco mais complicada como essa que você está descrevendo Itajaí pergunta mas comunidades terapêuticas onde já tem psicólogos é papel da ESF compartilhar cuidados quando esta comunidade pertence a essa área? Na verdade é existe portaria do ministério que estabelece que independente desse usuário estar numa comunidade terapêutica o vínculo de cuidado dele em saúde continua sendo tanto da equipe de estratégia de saúde da família do território onde ele mora quanto dos serviços estratégicos especializados como o CAPES é claro que algumas ações podem ser desenvolvidas por esse profissional psicólogo na própria comunidade terapêutica mas a coordenação do cuidado como a gente já viu lá no início permanece sendo da estratégia de saúde da família Polso Redondo está me perguntando como podemos fazer para acessar as consultorias de psiquiatria na verdade a profissional que está atuando com a gente auxiliando nas demandas de saúde mental é uma psicóloga mas essas perguntas também nós temos os outros teleconsultores que podem estar auxiliando indicando literatura consultando outros profissionais e dando auxílio para vocês é o mesmo processo para solicitar as teleconsultorias de qualquer outra área vocês entram no acesso restrito do nosso portal vão lá e encaminham e fazem a solicitação de teleconsultoria por lá pela área restrita do nosso portal ok quem dói a parabenizou e agradeceu as respostas Tubarão pergunta se é a regra do CAPS-AD que para consultar com os médicos do serviço o usuário precisa obrigatoriamente participar das atividades do serviço ou se ou essa é uma definição de cada serviço em cada município na verdade não é uma regra dos serviços não existe nenhuma documentação ou normativa oficial do Ministério da Saúde que estabeleça isso o que eu entendo é que sim deve-se tentar estabelecer uma forma de cuidado que seja multiprofissional o objetivo é justamente que a gente não tenha um atendimento unicamente médico-centrado então sim os serviços tentam se organizar de alguma forma para que os usuários possam ter acesso a um cuidado psicológico a participação de grupos oficinas enfim o suporte de um serviço social então é fundamental que a equipe possa estar organizada para pensar qual é o projeto terapêutico específico desse sujeito mas aí é importante que isso seja pactuado com esse sujeito não basta a gente estabelecer uma regra eu entendo que muitas vezes o serviço procura organizar o funcionamento através de algumas regras mas essas regras só vão funcionar na verdade se os usuários estiverem compartilhando disso é isso que a gente falou ali no início de corresponsabilização é como que a gente divide a responsabilidade desse cuidado não só entre os trabalhadores do serviço mas entre o próprio usuário do serviço e a família dele se não houver uma responsabilização do próprio sujeito sobre seu cuidado de saúde é muito difícil que um serviço de saúde vá poder fazer isso sozinho Lauro Miller pergunta o médico da estratégia da família pode tratar um paciente com problemas psiquiátricos quando não tem na rede um psiquiatra porque não a questão não é especificamente se ele é psiquiatra ou não a questão é qual é o tipo de dificuldade que esse sujeito está enfrentando e é claro qual é a formação e a capacitação que esse colega médico tem para poder dar esse cuidado muitas vezes a necessidade é que esse colega possa ter um suporte e aí hoje a gente tem esses serviços por exemplo como serviço de teleconsultoria de telesaúde enfim existem diversas formas de dar um suporte para os colegas da estratégia de saúde da família para que eles possam fazer o atendimento agora também entendo que a partir de determinado nível de gravidade muitas vezes o colega não se sente confortável em lidar com aquela situação e ele vai precisar de ajuda ou do encaminhamento para um especialista pouso redondo pergunta em ambiente hospitalar o uso de ISRS deve ser associado uma palavra difícil aos benzodiazepínicos para o tratamento do utilismo não acho que tem uma questão aí de novo vou voltar a questão dos medicamentos porque é muito difícil eu dar uma resposta superficial para uma pergunta como essa quando a gente tem uma série de protocolos que podem nos ajudar a identificar conforme a necessidade qual é o melhor medicamento para início de cuidado ao que ele deve ser associado ou não mas tem algumas regras gerais que eu acho que é importante que a gente pense não existe claramente hoje nenhum medicamento com um efeito específico sobre a vontade de beber existem diversas tentativas muitos laboratórios buscando medicamentos que hajam sobre essa vontade de uso de álcool ou de outras drogas os efeitos são bastante questionáveis ainda nós não temos ainda nenhuma afirmação que seja possível dizer determinado medicamento diminui a vontade de usar na verdade em ambiente hospitalar a gente vai fazer o uso de algum medicamento muitas vezes não especificamente ao etilismo mas relacionadas às questões por exemplo do sintoma de abstinência eu estou imaginando que é um sujeito etilista que está internado ele parou de usar portanto vai estar com sintomas de abstinência e aí a principal indicação é monoterapia ou seja um medicamento só e a classe de medicamentos indicadas são os benzodiazepínicos como definir o limite entre o tratamento ambulatorial e o internamento para o tratamento de dependentes químicos ou de álcool tem várias questões uma parte dessa avaliação é uma avaliação clínica ou seja qual é o comprometimento que essa pessoa está tendo quais são os riscos que ela está enfrentando e esses riscos avaliados não só com relação a questão da saúde especificamente mas muitas vezes os riscos relacionados a relação dela com seus familiares e com o entorno em que ela vive então acho que é importante a gente pensar nos critérios clínicos para isso e fundamentalmente um quadro de vulnerabilidade eu acho que às vezes a indicação de uma internação também se dá não só pelo risco clínico mas pela vulnerabilidade que a pessoa apresenta não é incomum que a gente tenha por exemplo a necessidade de fazer e aí não necessariamente uma internação mas a gente tem que pensar nas possibilidades também de suporte de abrigamento das pessoas que não podem estar mais no seu lugar de vida ou de trabalho porque se envolveram por exemplo com questões relacionadas ao tráfico então essa é uma problemática bastante grave e que a gente ainda tem dificuldades de poder inserir essa discussão dentro da saúde então acho que o que eu queria deixar de clareza tem critérios clínicos ou seja a pessoa não está conseguindo mais manter a sua vida numa rotina adequada tem um prejuízo funcional muito grande seja na sua vida pessoal de trabalho relacional tem consequências físicas e complicações disso por exemplo está desenvolvendo um quadro de cirrose está desenvolvendo um quadro de alteração de memória importante está desenvolvendo quadros problemas relacionados a outros órgãos como o esôfago não é incomum que essas pessoas desenvolvam problemas de varizes esofágicas e pós-vental enfim complicações clínicas e psiquiátricas do uso de álcool e de outras drogas são indicações para internação e cuidado hospitalar e pós-vental e pós-vental e pós-vental